Bem, se você curte o anime, você provavelmente conhece esse anão bombado aqui, mano. Esse exatamente é o Asta de Black Clover, e hoje a gente tá indo justamente jogar um jogo de Black Clover que lançou recentemente no Roblox. Eu não sei se é exatamente de Black Clover, mas tem muitos aspectos de Black Clover, então bora pro game. Seguinte, mano, o nome desse game é Era of Altea, mano. Altea, eu não sei qual que é a parada. E é o seguinte, mano, eu comecei aqui nesse jogo, eu vim aqui todo branquinho, mano, tô parecendo Branding Gameplays. Eu tô com um poder aqui, mano, que é um Grimório de luz, de três estrelas, ok, ok, mano, de três trevos, né? O que que se espinha aqui, mano? Ó, vou ganhar um presentinho diário, vai, lança pro pai, vem. Ah, 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 ganhei grana. Não, ganhei dois spins, bacana, bonito, vamos dar espinha na nossa raça, então. Porque, ó, eu vim humano, agora o meu poder é da luz, né? E só que eu vim também aqui, um bagulho que eu não gostei, velho, que eu vim aqui, a minha raça é humano, né? Eu quero ver se eu consigo pegar uma raça diferente, um elfo, cara, elfo geralmente você dá muito bem com magia da luz, né, mano? Que nem é em Black Clover em si, sim, eu já assisti Black Clover, inclusive, gosto muito de Black Clover. Vamos lá, mano, vamos ver se a gente pega uma raça diferente, mano. O nobre ia ser bom também. Vamos lá. Ai, eu achei que ia te vim do elfo. Nobre, nice, nice, nice. Tamo de nobre. Tá, tamo de nobre. Os nobres geralmente, eles são bem famosos por ter uma magia bem alta, então eu creio que aqui também seja mesmo uma coisa, mano. Beleza, vamos dar uma olhada aqui, tá? Aqui tem o Mestre de Guilda, aqui a gente tem um Officer, será que alguém dá alguma quest aqui? Alguma quest, algum objetivo de vida? Rapaziada, falem comigo. Mas, mano, esse jogo tá bem bonito, cara. De verdade, tá bem bonito. Request Board, ok. Eu imagino que aqui poderia ser alguma coisa a ver com quests, mas por enquanto não aconteceu nada. Aqui parece que tem umas poções, aqui também. Tá, mano, deixa eu dar uma olhada aqui pra onde eu consigo encontrar alguém, mano. Onde eu consigo trombar alguém. Eu spawnei bem aqui, mano, então eu nem sei o que fazer. Literalmente, eu spawnei no game e eu estou perdidaço, cara. Perdidaço. Vamos dar uma olhada aqui nos controles. O E aqui tem muito a ver com o Grimório. Eu vi que parece que tem um jeito, mano. Deu tipo entrar em combate, mano. Ah, tem, velho. Se eu aperto o R aí eu fico pistola. Tá, pode crer, mano. Mas eu quero ver se tem alguma quest, se alguém quer me dar uma quest aqui. Porque sem a quest não vai fazer muito sentido. Geralmente em campos abertos, em RPG, é muito famoso a gente ver quest, né? Então, eu espero que aqui tenha. Mas eu não tô vendo nada de quest aqui, tá ligado? O que é estranho, mano. Eu vou tentar chegar ali em algum outro NPC e tentar falar com ele pra ver se ele me dá uma quest. E aí, o que é isso aí? Então, quando você começar a game, você começa com a magia, um, book. Quando você press E, fight, e complete quest para você aprender a magia. Então, This armor right here gives you no speed at all, but it gives you defense. So, it's basically like, this game, like, the fighting is kind of unique. That's up to y'all. Uh, talking about guilds. We won't really get into guilds this video. Probably get into that next video. But, yeah, let's just go ahead and showcase the game. You grab the level one quest. Yo, Astro, follow me. Follow me. These are like health potions. You pop the speed is what you want to use. Find the wolves. Um, this place is pretty decent. Tá, família. Acabei descobrindo. Pera aí. Vamos dar meia volta aqui, porque aqui em cima, mano. Eu também vi que tem um sistema de entrar em guildas, velho. Eu queria entrar dos touros negros, sinceramente. Eu acho que é a guilda mais bala que tem, mano. Porque acho que é até mais legal, tá ligado? Da guilda dos cavadores mágicos e tudo mais. Eu acho realmente mais legal. Eu não gosto muito do resto. Principalmente dos lavadeus verdes. Eu espero não entrar. Pra quem sabe, sabe, mano. Eu não acho os lavadeus verdes muito legais, assim. Eu também, na verdade, eu não acho muito legal. Grande parte das guildas lá. Eu acho só legal é o... É, os touros negros. E o alvore... Acho que é o alvorecer dourado, né? Que é a do... Que é a do maluco lá, que tem os poderes de luz também. Que tem toda aquela treta que você tá ligado. Que é a mesma guilda com o Yuno, tá? Não se fala guilda, mano. Eu esqueci como é que fala lá em Black Clover, mas não é guilda. Faz tempo que eu não vejo Black Clover, eu tô esquecendo das coisas. Mas eu sei que... Eu tenho quase certeza que não é guilda, mano. Não é guilda que se fala, é outro nome. Mas enfim, vamos lá. Outra guilda aqui que eu lembrei o nome aleatoriamente foi as Orcas Púrpuras. Eu não sei porque eu lembrei o nome dela, mas eu só lembrei. Eu tenho quase certeza que é o alvorecer dourado, mano. De verdade, tenho quase certeza, mano. Enfim, vamos lá, velho. A gente tem que derrotar aqui uns lobos que, pra tudo que tu indica, são esses daqui, mano. Eu espero que o meu poder de soco não seja tão criminoso. Ó o cachorro vindo! Toma, parça, toma. Nossa, sobe sua bica no cachorro. Mano, os cachorros aqui... Nossa, o que que é isso aqui? O jogo mó vívido, peraí. Levanta aqui, vem. Vem cá, tio. Vem cá, tio. Chame Bama. Chame Bama, vai. Chame Bama, loucão. Toma. Toma, combando o cachorro mesmo. Vem. Chame Bama, vem. Vem, vem, vem. Chame Bama, hein, maluco. Vem. Nossa, toma. Aí, solei. Vem cá, vem. Chame Bama. Pode chamar. Ah, se eu não peito, pai. Vem cá, vem. Vem, doguinho, vem. Nossa, filho. Ah, é. Vem cá, então. Levante aí. Vem, vem, tranquilo. Afaba não. Nossa senhora. Pera. Vem, tranquilo. Afaba não, afaba não, afaba não, Jacob. Solei. Mano, que louco, velho. Os cachorros, eles me viram. Eles vieram correndo na minha direção. E pareceu muito que eram louco. Cara, que bonito. E como será que eu ganho magia? Deve ter um burro de estado aqui. Eu tô com medo de mexer nas coisas que explodir. Não, aqui é item. Aqui é provavelmente party. É, eu criei uma party. Equipamento. Nossa, eu tenho tanto equipamento. O legal é que eu veria um nobre. E mesmo assim eu não ganhei, sei lá, mais magia. Mas tudo bem. Aqui o que é armadura? Tá, mas como é que eu ganho magia, mano? Já que eu sou um... Já que eu sou um... 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 Um usuário aqui de Grimorio, mano. Eu não sei ganhar magia. Tudo bem, vamos lá. Nossa, o cachorro veio de novo. Pera aí, meu parça. Ah, mano, pera aí. Eu acho que dá pra desviar do cachorro maneiro, hein? Pera aí. Ah, mano. Eu acho que é mais fácil do que a gente imagina isso aqui, viu, rapaziada? Acho que dá pra desviar o maneiro desse doguinho aqui, hein? Só porque eu falei isso. Eu tô apanhando. Não, pera aí. Acho que dá pra soar esse aqui também. Ah, deu não. Ah, me come não. Não, cachorro. Oh, o cachorro aqui tá me... Está... Está me engredido, velho. Cara, eu fico deitado. Ah, será que eu não reseto? Eu fico deitado, mano? Puts, isso é complicado, mano. E eu não consigo levantar. O Dog, ele me levou embora. Dog, deixa eu ser livre, por favor. Eu não aguento mais essa vida, Dog. Dog, pelo amor de Deus. Aí, levantei. Tomou, 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 filho. Tomou. Soco no cachorro. Vem cá. Nossa, toma, toma. Toma de novo. Matei, sulei. Nossa senhora, corre, velho. Nossa senhora, pera aí. Meu Deus, eu já tô aqui no meio do negócio. Olha lá até o bagulho do demonão que foi derrotado. Mano, que louco. Mas cara, meu personagem aqui, ele é bem bonitinho, cara. Tipo, ele é bem gatão, mano. O único problema dele é que ele é... Tem cabelo branco, mano. Aí, eu quero meu cabelinho preto, tá ligado? Ficar estiloso daquele jeitão, papum. Cabelo... Nossa, eu ia ficar tão lindo de cabelo branco. Quer dizer, preto, mano. Meu Deus. Ia ser cabelo preto junto com... Como é que é o nome, família? Ia ser cabelo branco... Não, ou preto junto com... É... Cabelo preto junto com Grimório da Escuridão. Que eu vi que aqui tem um Grimório da Escuridão. Tem muita gente confundindo o Grimório da Escuridão, falando que é o Grimório do Aça. Não, rapaziada. O Grimório do Aça não é da Escuridão. O Grimório do Aça é da Antimagia, mano. O Grimório da Escuridão é do Yami, que é o Capitão dos Turos Negros, tá ligado? Não tem nada a ver o Demônio da Escuridão com o Demônio do Aça, tá pra te crer? Vamos lá, então, mano. É o seguinte. Eu quero dar um rolezinho por aqui. Que falta derrotar dois lobos ainda. Eu espero que eles não me comam na porrada. Mas eu vi que aqui também a gente pode comprar umas armaduras, alguns itens que eu achei bem legal, mano. Ó, armadura nível 5, custa 600 e 1. A gente não tem o suficiente. Ou deve ter, mas eu gostei da minha roupa, mano. Minha roupa é estilosa. Não gostei da minha roupa. Nossa, eu só quero muito uma roupa da Asuna, velho. Enfim. Eu sei que aqui também tem como comprar arma, mano. Tá ligado? Tem como a gente comprar uma arminha. E de ter feito isso daqui, era poções pra gente comprar. Onde que fica o vendedor de arma, mano? Eu queria comprar uma espada, mano. Eu sou a espada lá na cabeça dos lobos. Não sei, hein, velho. Opa, parece que é por aqui. Opa, mano. Isso aqui é um ferreiro. Provavelmente desce por aqui. Então, irmão. Como que você arranja essa espada pra mim? Nível mais Steel Grands World, mas acho que eu não tenho grana. Ah, eu tenho sim, cara. Eu tenho sim. Eu posso comprar um escudo? Eu quero comprar. Ah, mas ele é... Eu não tenho grana pra comprar ele. Tá, vamos lá. Calma. Calma, 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 calma. Ô, cadê? Ali. Boa. Boa, 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 boa. Clica game to equip. Ah! Equipei. Preserve de fogo. Ô, pera. Ô, mano. Cara, esse jogo aqui, ele é bem bonzinho, né? Eu achei que ele seria mais pegado, mas ele é bem da hora, velho. Cara, eu tô gostando. Tô gostando desse jogo. Gostei, gostei. Achei bonito. Achei bem feito, mano. É, geralmente quando a gente vai ver jogo de Black Clover, ele é geralmente bem pegado, tá ligado? É geralmente bem ruimzinho. Os últimos jogos que eu lembro de Black Clover, eles eram, nossa, criminosamente criminosos. E esse aqui, ele é bem bom, mano. De verdade, gostei muito disso aqui. A galera falou que talvez tinha uma vibe meio Sword Art Online. Eu não achei tão Sword Art Online. Talvez a galera esteja falando isso pelo fato que é RPG e tudo mais. Daí a galera lembra de Sword Art Online. Mas, mano, eu achei bem da hora. De verdade. Eu achei ele bem legalzinho. Eu esperava que ele fosse pior, mano. Eu juro pra vocês. Vocês comentaram muito pra eu jogar esse jogo, só que eu tava ansioso de jogar, porque eu achei que ele talvez fosse meio ruim. Mas ele é muito bom. De verdade. Eu gostei muito aqui, principalmente do sistema dos mobs. Eles são muito vívidos, cara. O que eu achei muito bacana é pra um game. Porque, geralmente, quando você vai ver os jogos do Roblox, os bichos é tudo travadão esquisito, tá ligado? Aqui não. Aqui eles são bem animados, mano. Tipo, ó. Eles têm um visual próprio deles. Os inimigos estão bem legais. Ó. O jogo aqui em questão tá bonitinho. Nossa, eu ganhei mó grana, mano. Eu ganhei mó grana fazendo isso aqui. É... Eu tenho quanto de grana? Agora eu tenho 200 contos, mano. Já dá pra comprar o Shield, velho. Já dá pra comprar um escudão. Nossa, mas eu peguei a missão de nível 1. Eu não sei se tem como repetir a missão, mano. Mas se tiver, dá pra upar bem fácil. Mas, rapaziada, basicamente o jogo foi esse, mano. A gente deu só uma jogatina leve aqui. Caso tu queira mais vídeo desse jogo, mano, comenta aqui pra mim. Eu gostei muito desse game. Então é isso aí, pessoal. Até a próxima. Valeu, falou e tchau. Fui.